Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Hobbys, antes de mais nada desce o like, se inscreve no canal Estamos aqui a meia noite, e conseguimos pegar o Lavos Eu vou falar um pouco sobre o evento que veio, teve um evento bem em janeiro, antes de pegar bastante Arcanes Fora o Lavos, você tem as armas novas, e também tem a possibilidade de pegar vários Arcanes Bom, o seguinte, vou mostrar o que você tem que fazer O que eu consigo fazer, se você puder ter uma arma do Tenno, o que você precisaria? Você precisa também de equipamentos, eu vou deixar aqui a minha configuração da minha Amp Eu estou usando aqui, na minha Amp, é a Amp que eu uso para fazer setos, para fazer o trio Ligação Propa, tá vendo aqui, a Prisma eu uso a Raplac, e a Marra eu uso a Lorin Show? O que eu uso? Eu uso o botão do meio do mouse, tá? Como que o evento vai funcionar? Eu vou vir com a navegação aqui, ó Se você tiver aqui um Necramec, vai ajudar bastante, tá gente? Eu vou deixar aqui, ó, você vai vir aqui, ó, tá? Se você puder usar o Necramec, cadê? Aqui, ó, tá vendo, ó Como a gente tem dois modelos hoje, né? Dois tipos, você tem esse aqui, ó Tá? Eu, eu, como buildei esse, tá forte Aí eu tô tentando ocupar esse daqui, mas... Eu vou deixar esse aqui, ó, equipado Para mostrar para vocês lá na missão, beleza? E o meu operador, tá? Eu vou usar a zona Ampzinha Vamos lá O que você vai fazer, gente, ó Não tenha muita pressa, porque tem um mês de evento Então é o seguinte, ó, eu vou vir aqui na navegação, tá? Tá vendo aqui, ó, tem esse símbolo do robôzinho aqui, tá? Você vai fazer aqui, ó É mesmo local a missão, tá? Fazer essa missão aqui, você vai ganhar um brasão Fazer essa missãozinha que vai ganhar uma escultura E aqui você vai ganhar uma fórmula aura, tá? E aí depois você continua fazendo essa missão aqui Para poder pegar pontos Tá vendo esse ponto aqui, ó, 1087, tá? Você pega lá na missão Geralmente em 20 milímetros Eu tô pegando uma média de cada uma hora Cada uma hora eu pego 800, mais ou menos aqui Beleza? E aí assim, juntou esses pontos Eu vou mostrar primeiro onde você vai trocar os pontos E depois eu vou fazer uma missãozinha aqui, aleatória Para vocês entenderem um pouquinho da mecânica do jogo, tá? Seguinte, pegou os pontos aqui Você vai ver aqui em demos Vendo aqui, ó, Necralist, né? Você vai aqui falar com o pai Tá com o pai Beleza? E aí você conseguir as partes de armas A parte do necramec O necramec, o personagem novo aqui Eu peguei as três partes da missão E comprei o BP quase agora, tá? Seguinte, ó, vou apertar S aqui Viagem rápida Com o pai Beleza? Tem aqui agora, tá vendo? Operação veneno de... O... O... Oficciano Oficciano, né? Beleza? Fico aqui Seguinte Aqui Aqui Tá aqui o Lavos, tá vendo? Essas três partes do Lavos Eu peguei Na missão Que eu vou mostrar pra vocês Já peguei também O... O receptor dessa arma Aqui, tá vendo? Cedo Tá quase cedo mesmo Primeira noite e vinte Tá? E... O que eu vou fazer assim, ó Só que o seguinte, ó Presta atenção aqui Eu tô ali em cima, ó Mil... Ele custa, esse BP Mil e quinhentos pontos, tá vendo? Células de faísca, tá? O cano custa mil pontos de faísca, lá Ah... Esse aqui mais mil Só que esse aqui eu dropei, ó Esse ponto e isso aqui eu dropei tudo lá, tá vendo? O que eu faço? Eu vim aqui e comprei um BP só Eu não sei se o BP droppa também lá nesse arma aqui A gente fez bastante hoje lá E a porcentagem vai ser baixinha, viu? A gente pegou na rotação cinco E na rotação dez a gente pegou Beleza? E aí eu vim aqui e comprei o BP E aqui falta só mais quinhentos pontos Show, tá? Ah, e o legal, gente, ó Além dos... Aí tem uns mods e tudo mais Aí que vem a parte boa do jogo É o seguinte Você que tem dificuldade de pegar os arcanes, tá? Você pode tá comprando todos os arcanes do jogo aqui, ó Tá? Então a gente tem aqui, ó Deixa eu só mostrar pra você aqui, ó Deixa eu tirar e levantar o braço Tá vendo aqui, ó Ó, 30 dias, tá vendo? Opa, peraí Dá um mouse bem assim, ó Tá? Aqui, ó 30 dias, tá vendo? E 16 horas, tá? Agora a gente tá... Eu sou desse vídeo aqui numa... Agora é sábado de madrugada, né? Então você tem um mês Em média, gente Em média Eu tô pegando... Em uma hora Eu pego... 800 pontos, tá? Então praticamente dá pra você pegar em uma hora Tem pessoas que fazem até menos, tá? Em uma hora você vai conseguir aqui Eu vou pegar um BR, tá? Um Energize, tá? Em uma hora Só que lembrando Pra você ter um CT full Você precisa de 21, tá? Beleza? São 21 Pra você ter ele cheio Tá? Como eu já me conto com o principal Eu tenho tudo no máximo aqui Mas você vai precisar fazer isso aqui, ó Alguns são baratinhos, tá vendo? Esse aqui, ó Esse aqui é 200 pontos, tá vendo? Células fásicas Esse aqui são 300 pontos Esse aqui são 400, tá vendo? E os branquinhos aqui são... 800 É bastante, gente Vamos lá Vamos mostrar uma missãozinha pra vocês, tá? Vou apertar ESC aqui Eu tô com a fala meio manso e cansado Porque agora é meia noite Meia noite 20 agora Mas vamos fazer Vamos mostrar pra vocês o vídeo aqui Pra não ficar Faltando isso aqui pra vocês Beleza, gente? Olha lá O que você vai fazer? Vai vir aqui Normalmente você vai fazer as 3 missões, tá? Você vai vir aqui, ó O símbolo do Evento, ó Evento, faturas Evento, operação, veneno Oficiano, beleza? Faz esse evento Faz a primeira missão Liberou, faz a segunda missão Aí você vai fazer várias vezes a terceira missão Vou clicar aqui, ó Vai estar no jogo aleatório Mas... Só pra gente ter uma ideia Aí eu vou mostrar mais ou menos Só a mecânica aqui E vou acabar quitando a missão Porque senão esse vídeo vai ficar aqui Demorando... Horas Deixa eu só finalizar aqui, ó Ó, já caiu um cara já Entrou o outro Vamos clicar aqui, ó Vai ser o seguinte Vai ter uma zona Vai ter um círculo, tá? Vai ter um círculo, tá? Vai ter um círculo lá Você vai ter um círculo Você tá com o seu... Warframe Quando você entrar no círculo Ele não pode entrar com o Warframe Você já entra em forma de Teno Com o Teno ali, já na cúpula Você pode usar o Necromech, beleza? Você pode tanto matar os inimigos com o seu Teno Ou você usar o Necromech, tá? Aqui eu vou entrar no mapa da alguma partida Eu só vou entender bem isso daqui E aí eu aconselho Se você puder estar com o Necromech Beleza Se você não tiver Necromech, tá? O que você pode fazer? Vai ter alguns Necromech Quebrados no mapa Você pode pegar e apertar os 5 Com o Teno você vai lá, apertar os 5 E você pode estar usando esse Necromech Quebrado lá também, beleza? Você agora vai estar com 300 ping, né? E também você vai ter que fazer o quê? Quando o bicho lá É um bicho grande com um olho, tá? Vai ter uns símbolos vermelhos Que são tipo uns ícoles que você tem que matar Mata ele e depois você vai dar o tiro no olho dele, tá? Vamos lá Vamos entender que ele é o Meclerch Impressão veneno Resistência e tal A gente tem aqui um Excalibur, um Kong e uma Proteia Lembrando Basicamente aqui você pode ver qualquer personagem, tá gente? Não vai influenciar na partida Vai aparecer um símbolo branco no mapa Ó, tá vendo ali, ó? Esse símbolo branco ali, ó Pera aí, deixa eu ver com certeza Tá vendo aquele símbolo branco ali, ó? Tá aparecendo, ó Aqui, tá vendo esse símbolo branco? 80 metros, tá? Presta atenção, olha só Olha no meu minimapa ali em cima Tá vendo que tem um símbolo aqui, ó? Deixa eu aumentar mais pra você ver Ok, ó, tá vendo esse símbolo aqui amarelo, ó? Tá, vou apertar o T aqui, ó Ó, tá vendo? Aqui em cima, tá vendo? Perceberam, né? Se eu entrar aqui, ó Com o personagem, ó Olha o que aconteceu, ó Entrou com o Tenno, tá vendo? Olha lá, ó Entendeu? Você não consegue entrar nessa cúpula com o seu personagem Com o frame, ó Entrou aqui Automaticamente já entra o Tenno Beleza? O que você pode fazer? Você pode estar usando esse aqui, ó Ó Então esse negócio aqui, ó Isso que você instruir, tá? Tem que ter para esse nosso símbolo vermelho? Esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Ó Tem esse aqui, ó Você vai ter que tirar bem do olho dele ali, tá? Daquilo lá, ó Tá vendo? Eu atirei Vocês entenderam, né? Vai ter tipo umas cúpulazinhas Ah, ó Se ele instruiu aquilo lá Você automaticamente já conseguiu voltar para poder usar o Tenno, tá? E vai fazer o próximo também Olha aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Vai continuar a missão aqui Vai spawnar mais um outro desses, tá? O que você pode fazer também é apertar o P aqui, ó Usar o seu... Necramec O que você aperta os cinco Estou aqui, ó Beleza? Até melhora Olha lá Tá achando de novo o outro lá Esse meu Necramec tá bem forte, tá? O estranho que ele passa pela parede aqui, ó Pela porta Olha lá Ó, tá vendo? Quando chegar aqui, ó Tá vendo? Olha lá Tem importância, tá vendo? Ele passa, tá vendo? Olha lá Aqui, ó Ele passa, né? Isso que divide Tem importância Vai passar aqui Lembrando Tiro aqui no vermelho aqui, ó Tá? E eu tenho que atirar ali, ó Naquele olho dele, tá vendo? No meio, ó Você tá imune, ó O que você tem que fazer Vem aqui e destruir isso daqui, ó Tá vendo? Esse negócio que protege ele, ó Olha Essa... Resonância aqui, ó Tá vendo? Matei uma, matei a outra lá Agora você vem aqui e atira no olho dele, ó Olha lá Tá? Tá? Você quer usar também, ó Usar o tiro... Quatro, né? Que a meca muito forte, ó Tá vendo? Legal, tá vendo? Mas aí... Tinha com o meca buildado, pode, tá? E aí, tempo em tempo, vai spawnando Lembrando, gente Na rotação 5, tá? Olha aqui, ó Olha a letra T aqui, ó Tá vendo aqui, ó É destruída, tá vendo? 2, tá? Tá vendo aqui em cima, ó Opix... Opix... Destruída? 2 3 Na rota da 5 e na 10 Que eu percebi que eu tô conseguindo mais os itens, tá, gente? Não sei se é essa a rotação certa, né? Mas as partes do... Lá... Os da arma eu peguei na rotação 5 e na 10 Falou, gente Basicamente seria isso aqui o jogo, tá? Aí você vai juntando os pontos pra dentro Beleza, gente? Deixa o likezinho no vídeo, eu tô com condiciono Mas... Olha... Caiu aqui Deixa o like no vídeo aí E... Eu vou continuar aqui Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos o pessoal aqui E vamos ver se eu pego mais em baixo lá Valeu, pessoal! Um abraço pra todo mundo aí Deixa o likezinho no vídeo E eu também E lembrando, hoje tem live Por ser sábado Vou fazer uma livezinha hoje da noite Falou? Abração! Valeu, pessoal! Até mais! Até a outra noite! Tchau! Deixa o like! Tchau!